Um homem foi morto a tiros no cais do porto lá de Areia Branca, né? Ele caminhava pelo local quando homens chegaram já atirando. Olha essa matéria aí. O espaço deveria servir apenas como ponto de chegada e partida para pequenas embarcações que utilizam o porto para o desembarque da produção de pescados, uma das principais fontes de renda do município de aproximadamente 27 mil habitantes. Mas na noite desse sábado, trabalhadores e frequentadores do cais da cidade, localizada na região da Costa Branca, foram surpreendidos pela violência. Segundo testemunhas, João Maria caminhava pela rua Joca Soares, em Areia Branca, a 285 quilômetros de Natal, quando foi surpreendido pelos assassinos, que já chegaram atirando e sem dar qualquer chance de defesa. O homem foi atingido por pelo menos seis disparos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ainda foi acionada. Mas quando chegou ao local, não havia mais nada a ser feito. Ele já estava morto. Uma viatura da 2ª Companhia da Polícia Militar foi deslocada para o local e ainda realizou diligências pela região. Mas os assassinos conseguiram fugir. O crime chamou a atenção de quem passava pelo bairro minutos após a ação criminosa e chocou pela violência. Alguns moradores acompanharam de perto o trabalho das equipes da PM, Polícia Civil e Instituto Técnico e Científico de Perícia. Aqui a gente encontrou poucos vestígios no local, tudo indicando ali que possa ser, que tenha utilizado uma arma tipo algum revólver, 38, porque ali quando é ejetado ele fica dentro da arma. Como não foi encontrado nada aqui e os disparos, a maioria foram na região torácica da vida, que é onde ela veio aparecer aqui no local. Deu para contar quantos disparos atingiram a vida? Aproximadamente de 5 a 6 disparos, 5 na região torácica e 1 nas costas da água. O corpo de Caixara foi recolhido para a sede do ITEP Mossoró, onde até o final da tarde deste domingo, nenhum parente havia procurado a unidade para o reconhecimento e liberação. A motivação e a autoria do assassinato ainda são desconhecidas, mas o caso será investigado pela Polícia Civil de Areia Branca.